E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Grosso. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal, ou leia o QR Code, ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte. Tem que contar mentira aí, hein, ô mítico. Você para de contar essas mentiras deslavadas aí, tá? Tô uma fã... Isso aí que me irrita. Em todo lugar, artista, que nem se falou da Madonna. Ah, a Madonna ganhou 10 mil... Qualquer cifra, qualquer cifra acima de 500 mil reais, é mentira. Vamos falar 100 mil dólares. Então eu duvido que a Madonna botou no bolso 2 milhões de dólares pra ficar pelada com a Anitta chupando a champola dela. Eu não acho. Não? Tu acha que foi mais ou acha que foi menos? Menos. Menos? Elas falam que nem a Anitta, eu já ouvi falando que o cachê da Anitta é 1 milhão e meio de reais, 2 milhões... Não é eu acho que é mentira. É mentira. É mentira. Porque se sobrevaloriza, deixa o artista num pedestal... E cachê falou de grana é mentira. Por exemplo, a gente tava conversando de imóveis aqui no Rio. Você falou... Ah, esse aqui é caro, esse aqui é caro. Não tô falando que você contou uma mentira. Aham. Mas é sempre mentira o valor dos imóveis. Você só descobre mesmo quando sai uma venda e tá lá na matrícula. Ou você faz a proposta, né? Ah, ok. Porque aí você faz uma... Tipo, o cara cobra 10 milhões, você faz por 6, o cara aceita. É, é, é 6, é 6. Mas eu só acredito na matrícula. Na matrícula eu acredito. Eu vim a ter especialista em imóveis também, né? Só nada, quem me dera. O que é mais fácil de investir? Imóveis, bolsa? Ah, nada. Eu recomendo não mexer com nada. Nunca... Guardar o dinheiro no colchão. Eu acho que é melhor guardar no colchão. Melhor ele desvalorizar do que vir alguém te aplicar um golpe, uma pirâmide e tomar ele de vocês. Pode guardar no colchão. Troca por dólar e guarda no colchão. É, faz sentido, faz sentido. Não bota real, não. Nem Bitcoin. Bitcoin é fezes. Bitcoin é fezes? Eu ouvi você falando do Ralph. 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 Não, eu tenho todas as bostas que tem, eu tenho. Mas é pra não ficar de fora. Mas é ruim. Não tem... Chegou a 73 mil dólares lá. 70... Acho que foi... Aí foi pra 59. Vamos ver quanto tá aqui, ó. Não dá pra... Não pré. E a Bitcoin também não... Eu não sei o que a turma fala tanto do Bitcoin. Se ninguém usa, não serve pra nada. Não dá pra comprar um pão, né? Com o Bitcoin. Não dá pra comprar nada. Teve o cara que comprou uma pizza com o Bitcoin, né? Tenho certeza que essa história é mentira. Tenho mesmo? Tenho certeza. Essa da... A primeira transação em 2010. Ah, 2009. Tenho certeza. Como é que um entregador, naquela época... Beleza, já tinha celulares. Como é que ele vai pegar e instalar um... Fazer uma transferência de Bitcoin não é simples. Não é uma coisa simples que qualquer um... Eu pego e você convence o cara, ele instala um negócio na hora e faz. Não é. E naquela época, há 15 anos atrás, era muito mais difícil. Eu lembro eu, há 15 anos atrás, tentando comprar, eu não consegui. Falei, eu vou comprar essa porcaria aí. Custava 10 centavos. Putz. Não conseguia. Aí não... Não mexi com isso. Depois bateu 70 mil. É. Mas é assim, né? Mas as coisas são assim. Será que se o vinheteiro... Será que se o vinheteiro conseguisse entrar, o Bitcoin não seria o que é hoje? É. Porque você não dá muita sorte. Toda vez que eu entro num negócio, ele cai, não vai pra frente, né? É o negócio do dinheiro fácil. Dinheiro fácil, ele é maldito. É. Não existe dinheiro. Toda vez que ele for fácil, é melhor você dar um jeitinho nele. Aí sei lá o que você faz. Mas quando ele tá fácil, você vende... Ó! Ó o que eu tô vendo ali, ó. Um modem da Oi. Você usa a internet da Oi? Não, não, não. Mas você usa ações da Oi, né? É, cala a merda. Como é que foi essa história? Banco do Brasil e Oi, que você se deu mal? São tantas histórias. Chegou um moleque aí, um vendedor de curso aí. Que não é o Peter, diga-se de passagem. Não, não. Um vendedor de curso falou assim, ó, compra Oi. Falei, eu não quero essa merda. Não, compra Oi. Falei, eu não quero. Não, você vai se arrepender, vai comprar de pá. E comprei pra caralho. Recuperação judicial. Então, aí eu aprendi... Eu já sabia... Que fique bem claro, que eu já sei que é golpe. Eu já sei que é golpe. Mas aí chega um cara que você conhece há 30 anos e fala pra você... Ah, mexe lá com você, trabalha com você e fala pra você fazer o negócio, você confia. É aí que tá o erro. Não é pra confiar em ninguém. Não tem que confiar em ninguém. Tudo mentirou. Falou de investimento, é você que tem que fazer o que você quer. Nunca por indicação. A indicação é sempre ferro. Por que você não... Um cara pra você entrevistar aqui, o Buster, eu adoro o Buster. Ué, se você tiver o contato... Não, não tem. Nem responde pra mim. Então você não vai responder pra você, vai responder pra mim. Mas você sabe quem é, não? Não, não sei. É um economista aí, um médico, que anda de bicicleta e fala de economia. É o melhor produto de economia que tem. É o seu, aquele, o Charles... Charles é maravilhoso, adoro o Charles, um abraço aí. Charles é bom, hein? Charles é bom, né? Ele dá boas dicas. Mas você teve alguma proibição da CVM de falar sobre essas questões? Não, né? Não. Eu vi em algum lugar que você tinha. Alguém falou, não sei. Quem te deu essas dicas foi o Samidama? Não, não, não. O Samidama é gente boa. Samidama, eu pergunto pra ele, o que que eu compro? Ele não vai falar. Porque ele já deve ter se ferrado indicando. É. Porque indicar, indicar um investimento é uma coisa que você precisa de muita responsabilidade. Você não pode indicar, chegar a indicar porque o cara perde dinheiro. Aí é um cara que eu conheço há 30 anos, me indica, me indica a bosta e tá lá o buraco. Sim. Tá lá o buraco nos fundos. Literalmente. Tá aqui. Perdeu muito dinheiro com essas coisas, meu Deus? Muito. Eu nem vou falar quanto. Não, não precisa. Grosso. Grosso. É? É. Papo de, sei lá, 5 dígitos. 10? Não, 10 não. 10 é fora. 6 dígitos. 7. É muito dígito. É muito dígito. É muito dígito. É muito dígito. Muito dígito. Puta merda, vinteiro. É muito dígito. Cacetada, irmão. Porra. Não tem nem 7 dígitos pra perder, imagina. Nossa, dolorido, hein? E aí quando tu perde essas poucas, como é que tu deve ficar muito puxo? Fica. Como é que tu vai pescar? Não, peraí, 7 dígitos, eu menti. É 7 dígitos? É 6 dígitos. Ah, bom. Não. 7 dígitos é casa de milhão. Não, é 6 dígitos. Tá. Centena de milhão. Mas é pra caralho. Pra caralho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Dói. É igual o show da Madonna. Se o show da Madonna for 200 mil reais e 10 milhões, pra mim é a mesma coisa. É muito dinheiro. Pra mim também é. Muito dinheiro. Pra mim também é. O pessoal tá falando aqui, o Rafael tá falando, o Baster é sensacional. É. É do Rio aqui, ele é muito bom. Pô, então eu vou chamar, então. Vou chamá-lo. Vou ver se ele vem. Vou tentar arrumar o... Me dá balão, eu comento nas lives dele. Vivo comentando, nunca respondeu. É. Mas eu gosto, mas eu gosto... É. Não, mas ele é bom. Porque ele sabe falar de... Ele fala que tudo é ferro. E ele tem razão. É ferro. Uhum. Ele tem razão. Então...